Dois tipos de transporte que podem acontecer nas membranas plasmáticas são o transporte passivo e o transporte ativo. O primeiro pode acontecer por simples difusão do elemento a ser transportado através da bicamada lipídica da membrana. Já o transporte ativo sempre depende de proteínas que atravessam a membrana, as quais o elemento a ser transportado se liga, desligando-se posteriormente do outro lado da membrana. Ambos os tipos de transporte estão esquematizados na figura. Então a gente tem aqui um componente sendo transferido do meio intra para o meio extra, podendo ser aqui o extra celular e aqui o intracelular e aqui a gente está falando de difusão simples. E aqui a gente está vendo transporte ativo, transporte ativo porque tem gasto de ATP, o transporte está sendo realizado do meio menos para o meio mais concentrado em solutos e quem participa disso é uma proteína carreadora transmembrana, que é essa daqui, que tem um sítio de ligação para esse componente que vai ser transportado. Com base nessas afirmações e nos conhecimentos de biologia celular, assinale a alternativa que apresenta corretamente os gráficos de cada tipo de transporte. Então aqui, alternativa A. Na difusão simples a gente pode ter um gráfico aqui, em que a gente vê uma relação direta entre velocidade do transporte e concentração do elemento transportado? Sim, gente. Na difusão simples, em que o soluto passa através da membrana plasmática, quanto maior a concentração do elemento que vai ser transportado, maior vai ser a velocidade do transporte. No transporte ativo a gente pode ter uma curva desse tipo e ter ataque apresentada? Claro que pode. No transporte ativo, gente, também ocorre aumento da velocidade de transporte com o aumento da concentração. Só que isso acontece até um ponto em que todas as proteínas carreadoras estejam com o seu sítio ocupado, o seu sítio de ligação ocupado. Quando todos estão ocupados, aí a velocidade permanece constante. Por quê? Porque essa velocidade, esse transporte, perdão, ele vai acontecer somente depois que o soluto se desliga do sítio de ligação. Aí sim, essa proteína fica com a capacidade de se ligar a um novo soluto, promovendo o seu transporte. Então sim, a velocidade de transporte também aumenta com o aumento da concentração, só que chega um ponto em que essa velocidade se torna constante. A letra A está certa e é o nosso gabarito.